Vamos salados! Vamos salados! Cidade de Uruassu Vamos salados! Vamos salados! João 4, versículo 23, versículo 24 Deus é espírito E Deus está procurando verdadeiros adoradores Que adoram o Pai Espírito e verdade Então deixa de adorar a imagem de escultura Não farás para ti imagem de escultura Ou qualquer semelhança que há em cima do céu Nem vivo na terra e nem debaixo da terra Eu sou o Senhor Não terás outros deuses diante de mim Hipócritas, vocês invalidam a palavra de Deus Por causa das vossas tradições Tradição vai levar você para o inferno Jesus Cristo é o verbo Ele é a palavra de Deus Deuteronômio 7, 25, 26 Não porás abominação dentro da tua casa Que dirá colocar uma imagem dentro da casa de Deus Pois maldito é Jesus está voltando Os idólatras não herdarão o reino de Deus Aí é o que tem na cidade aí Imagem Não faça imagem do que é em cima no céu Não faz imagem do que é em cima no céu Não fará as imagens da estrutura Vamos embora? Não, não Tchau 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 Amém.